Milhares de fiéis lotaram a igreja de São Jorge na zona norte do Rio de Janeiro para celebrar o dia do Santo Guerreiro. Em breve São Jorge pode se tornar o padroeiro oficial do Estado do Rio. Um projeto de lei já foi aprovado na Assembleia Legislativa. As celebrações começaram antes do amanhecer, na alvorada de São Jorge. São Jorge é meu pai, meu protetor, é o guerreiro que protege a gente de todas as batalhas. Os fiéis lotaram a igreja em Quintino, na zona norte do Rio. Uma devoção que começa nos primeiros anos de vida. É o guerreiro que me dá força para eu lutar e conseguir todos os pedidos. A famosa Batalha do Santo Guerreiro virou oração, bem conhecida. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. A cada hora que passa, a igreja vai ficando mais cheia. Agora, quase 11 horas da manhã e as filas só aumentam por aqui. Centenas de fiéis tentam entrar para participar das celebrações na igreja de Quintino. É a prova de que São Jorge é mesmo um dos santos mais populares do Brasil. Ao longo do dia, o número de fiéis se multiplica. São milhares agora. De joelhos, olhos fechados, fazendo pedidos e agradecimentos. São Jorge nasceu na Capadócia por volta do ano 274. Foi soldado da guarda pessoal do imperador de Eucliciano, em Roma, no século III. Apesar de ter inventado muitas histórias, o dragão não existe. O dragão é o símbolo da maldade, o dragão é o símbolo do mal. Como o povo é quem mais sofre injustiça, né? Então ele teve essa associação muito fácil com a população. Um projeto de lei que torna São Jorge o padroeiro do Rio de Janeiro acaba de ser aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Falta apenas a sanção do governador. A gente sempre vem pedir, pede que ele nos ajude e nos livre também de toda essa crueldade que a gente está vendo ao nosso redor no dia de hoje, não é?